Hoje de manhã eu preguei aqui, compartilhei com vocês um texto que é o mesmo texto que eu vou usar agora à noite. Alguém me perguntou, é a mesma mensagem, pastor? Não, não é a mesma mensagem, embora eu acho que a linha de pensamento vai correr pelas duas. Porque o que eu fiz de manhã é uma proposição que eu quero fazer a vocês. Essa proposição nasceu de um momento na minha vida de pensar, de analisar e de tentar entender um pouquinho mais do pensamento cristão, não no sentido teológico, não no sentido filosófico, mas no sentido existencial. Como que cada um de nós entende e vive a vida cristã. Porque embora pareça simples, comum, normal, está muito complexo dizer que é cristão hoje em dia. Porque nós temos inúmeras vertentes e algumas delas são completamente antagônicas às outras. Vocês concordam comigo? Tem gente que fala que é cristão, você diz assim, então eu não quero esse negócio aí para mim, se for. Tem outros que dizem que são cristãos e o estilo ou a compreensão da vida difere radicalmente do que eu e você, ou do que você pensa ser cristão. Então não está tão simples assim, para nós discernirmos isso. E pensando sobre isso, me veio um texto à mente, que está no livro do Gênesis. Que embora é um texto óbvio do Velho Testamento, ele remete para o que Cristo Jesus veio fazer. Porque a Bíblia nos ensina que a manifestação do Filho de Deus, porque o que nós percebemos de Cristo, é o seu aparecimento na história. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. O que nós entendemos é aquilo que a Bíblia diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob esse domínio da lei. Então a manifestação visível do Filho de Deus em Cristo Jesus, tem um propósito que João relata assim, que ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Ora, quando a gente pensa que a manifestação do Filho de Deus foi para destruir as obras de Satanás, uma outra pergunta naturalmente surge, quais são essas obras de Satanás que Cristo surgiu para destruir? E o que eu quero levar você a pensar, é que as obras de Satanás que Jesus levantou-se, ou que Jesus veio para destruir, é exatamente esta que tem nos conduzido a uma percepção do Cristianismo, que é diferente das Escrituras Sagradas. Veja comigo, a gente fala, e eu não esqueci do texto bíblico não, vou ler tá gente? A gente fala que as Escrituras Sagradas, elas pautam a nossa vida para nós não pecarmos. Então imediatamente a gente pensa assim, Jesus veio para destruir o pecado, e aliás é o texto de 1ª de João, que Jesus veio para destruir o pecado. Agora, a nossa interpretação do que é pecado, é que muitas vezes contraria o que o Evangelho ensina. Porque pecado para nós, tem a ver com comportamento, a maioria das vezes. Você está fazendo alguma coisa, que eu na minha linha de interpretação não concordo, ou entendo o que é errado, então eu digo que você está pecando. E claro, tem aqueles pecados que todos nós concordamos, que eles são transgressões da vontade de Deus. Mas quando a gente lê esse texto, de Gênesis capítulo de número 3, a última coisa que Deus tratou com o ser humano, que pecou, foi o comportamento. Quando você lê Gênesis, nós vamos tratar sobre essa parte do comportamento agora, mas quando Adão e Eva pecam, e que Deus vem na virada do dia conversar com a sua criação, ou com a criatura, Deus faz três perguntas. A última pergunta é de linha comportamental. Porque Deus não chega e fala assim, Adão, que zica é essa aí que você fez? Que coisa esquisita é? Não, Deus pergunta assim, onde estás? Segunda pergunta, quem te fez saber? Terceira pergunta que é, o que tu fizestes? Então, porquê que eu estou fazendo essa introdução antes de ler o texto? É que eu e você precisamos ter absoluta certeza de algumas coisas, para a gente pensar aqui nessa noite. Primeira, nós temos um opositor. A Bíblia diz dele, sobre o seu nome ser diabo, Satanás, o acusador, o príncipe desse mundo, dê o nome que você quiser dar, nos diversos que a Palavra de Deus mostra, mas nós temos um opositor. E esse opositor, ele muitas vezes, não se manifesta da maneira que nós entendemos, concreta. A gente acha que aquelas manifestações demoníacas, que às vezes a gente vê, de uma pessoa falar com a voz que não é dele, espumando o canto da boca, se contorcendo. Não, irmão, aquela é a mais grotesca percepção deste ser opositor. Porque muito pior do que uma manifestação, é um endemoniamento não percebido, que cauteriza e muda a forma de nós pensarmos a vida, de nós tratarmos as pessoas, de nós interpretarmos qual é o nosso papel de filhos de Deus no mundo. Então, esse opositor, e C.S. Lewis, eu falei de manhã aqui, mas trouxe para ler para vocês, C.S. Lewis, em um dos seus livros, chamado As Cartas do Coisa Ruim, ou As Cartas do Coisa Ruim, que depois foi traduzido pelas Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é um diabo mais experiente, mais velho, ensinando um diabo mais novo na arte da tentação. Sugiro esse livro, leia, devore, esse livro foi escrito há mais, provavelmente há mais de quatro décadas, e parece que foi escrito hoje, de tão pertinente, mas na introdução ele diz o seguinte, há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um, é não acreditar em sua existência, e aliás, eu acrescento o que é incoerente, porque a mesma página da Bíblia que fala de Deus, fala do diabo, não é possível que você acredite em um, e descreia do outro, o mesmo texto sagrado, que fala da existência de Deus, que você diz que crê, fala da existência desse opositor. Então, C.S. Lewis continua, um é não acreditar em sua existência, O outro, é acreditar que eles existem, e sentir o interesse excessivo por eles. São pessoas que veem o diabo em tudo? Tudo é o diabo. E aí ele diz o seguinte, os próprios demônios, ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros, e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Então, uma coisa é você dizer o seguinte, pastor, tem nada disso, demônio, isso é conversa de gente de igreja, tem nada disso. Outra coisa, é tudo na sua vida ser o demônio, seja para ele receber a culpa, e há uma piada de um pastor americano, que ele contou, que um cara era casado com uma mulher, muito difícil, coisa rara de acontecer, quase não tem, mas esse cara lá passava por isso, ele tinha uma esposa difícil, e um dia, e o cara não era crente, não era nada, e um dia assim, muito chateado com a mulher, lá no midoeste dos Estados Unidos, no meio oeste, perdão, dos Estados Unidos, ele saiu assim, e bateu a porta, e falou assim, ô mulher do cão. Aí diz que ele ouviu uma voz assim, toda tenebrosa, e disse, nem eu quero essa. Então, um é esse, esse negócio, a gente culpar o diabo de tudo, jogar a culpa, passar a bola para ele, outra é imaginar que desde o ônibus que você perdeu no ponto, a chuva que veio, quando você tinha arrumado o seu cabelo, e demonstrou que você tem o pé na senzala, choveu, arrepiou, tudo foi o diabo, né? Então, nós temos essa, e a outra é dizer, ele não existe. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que eu creio, porque dessa reflexão minha, surgiram algumas perguntas, duas eu reparti de manhã, uma delas eu vou repartir com vocês aqui agora. Ela é retórica, eu não quero que você me responda, mas eu ficaria muito satisfeito se você pelo menos pensasse sobre ela. Você acha que é possível, uma pessoa, mesmo que ela seja cristã, mesmo que ela seja cristã, esta pessoa, ser tão influenciada, por um pensamento, que este pensamento passe a governar a sua vida, as suas ações, a sua postura, e que este pensamento tenha origem demoníaca? Entenderam o que eu acabei de perguntar? Então, eu não quero discutir com você, teologicamente, quais são as probabilidades de um lado ou do outro, eu quero que você pense, porque eu estou absolutamente convicto, que sim, presta atenção no texto, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, Ora, a serpente, era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, presta atenção em cada palavra, ela perguntou a mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Ora, parece que a questão está resolvida, porque a serpente vem com uma sugestão, que é mentirosa, porque se você está com a Bíblia aberta, olha na página paralela, no capítulo 2, versículos 15 e 16, quando Deus trata com o ser humano, Ele diz o seguinte, tudo o que tem no jardim, é para o consumo de vocês, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comeres ou nela tocares, vocês morrerão, então, parece que está resolvida a situação, a serpente faz uma sugestão, baseado numa mentira, Eva corrige a serpente, dizendo, não, não foi assim, mas o diálogo continua, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão, disse a serpente a mulher, certamente, não morrerão, Deus sabe, que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, o que a serpente fez? Ela apertou um botão, que não é muito mais do que a da nossa curiosidade, e foi o que eu preguei hoje de manhã, ela disse o seguinte, o dia em que, então você será, aí você ouve a mensagem de manhã, para você entender, tá? Versículo 5, Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu, deu a seu marido, que também comeu, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira, para cobrir-se, o que fazer diante dessa pergunta? Eu vou explicar para vocês, porque que eu creio que sim, é absoluto e totalmente possível, uma pessoa, embora cristã, ser tão influenciado, por uma ideia, por uma mentalidade, por uma voz, que passe a agir, de acordo com essa sugestão, mesmo que a origem dessa sugestão, seja demoníaca, primeira prova, paraíso, Adão e Eva, irmãos, aquilo era uma igreja de duas pessoas, era Adão e Eva, e Deus, neste contexto, a serpente vem seduzi-la, e levar Eva, a pensar, de que tudo aquilo, que lhe havia sido proposto, pelo Criador, não era verdade, quando eu e você lemos, por exemplo, no momento da nossa dor, nós estamos, e nos sentimos abandonados, no momento da luta, nós imaginamos, que Deus virou as costas para nós, no momento em que, tudo, que o céu parece estar blindado, e que tudo parece ser contrário, nós imaginamos, que nós estamos perdidos, mas, Deus já havia dito, em Jeremias capítulo 29, eu é que sei, que pensamentos, tem a vosso respeito, pensamentos, de paz, pensamentos, bons, pensamentos, para dar a vocês, o fim que vocês, desejam, então vocês estão, atestando a minha tese, porque embora sabendo, e até recitaram para mim, quando as situações, se tornam difíceis, escuras, quando as situações, se tornam turbulentas, nós entramos, no estado de desespero, porque ouvimos, uma outra voz, então a minha pergunta, é o seguinte, que voz, dirige, a sua vida? Que voz é essa, que tem sugerido, a mim e a você, por exemplo, que é possível, nós sermos, cristãos, e adotarmos, um estilo de vida, e quando eu digo, estilo de vida, por favor, não olhe para a aparência, não olhe para o estereótipo, eu não estou dizendo, da roupa que você veste, se você faz algo, com o seu cabelo, ou não, se você escreve, na sua pele, ou não, se você faz alguma coisa, eu fui pregar, em uma igreja, há pouco tempo atrás, e eu contei uma história, sobre esse vitíligo, o vitíligo, que eu, a descoloração, da minha pele, né, aí quando o pastor, foi orar no final, ele falou assim, Deus, eu te agradeço, porque o senhor, não pintou todo mundo, da mesma cor, achei muito legal, a oração dele, então, eu não estou dizendo disso, eu não estou dizendo, de você, discutir comigo agora, postura, não, eu estou dizendo o seguinte, como que é possível, que nós, tenhamos um estilo de vida, e por estilo eu digo, o conjunto de valores, que regem a minha existência, e a minha convivência, que são absolutamente contrários, daquilo que a palavra de Deus, nos ensina, por exemplo, no seu casamento, o que é que te leva, que voz, que você está ouvindo, que leva você a imaginar, que é possível, você se dizer cristão, e tratar o seu cônjuge, da maneira que muitas vezes, nós temos relato do tratamento, com desamor, com grosseria, com violência, com abuso emocional, físico, sexual, enfim, de onde é, mas você vai a uma igreja, e se diz cristão, que voz é esta, que diz para você, que é possível, você coexistir com alguém, a despeito, ou em detrimento, da morte diária, dessa pessoa, que voz, que voz é esta, que diz para um pai, que ele pode, tratar os seus filhos, da maneira que muitos de nós, tem percebido, que voz é esta, que você está ouvindo, que acha, que ser cristão, e eu disse isso aqui de manhã, e vou repetir, parece-me, que todos nós imaginamos, que Deus é o único, que chega atrasado para o culto, vou explicar, a gente vem para cá, para este lugar, que nós chamamos de igreja, porque isto aqui não é igreja, quem é igreja? Nós, isto aqui é um ambiente, muito saudável, muito agradável, muito bonito, que nós usamos para nos reunir, mas a igreja, a igreja sou eu, e a igreja é você, mas a gente parece que vem para cá, e olha, o tanto que é curioso, porque nós criticamos, os segmentos, que de alguma maneira, invocam a divindade, através das suas ofertas, oferendas, dos seus sons, seja do que for, mas nós fazemos a mesma coisa, parece que a gente vem para este lugar, e aí, sem dizer, nós estamos pensando assim, bom, então nós vamos cantar, e vamos cantar bonito, porque aí Deus vem, não é? Vamos cantar bastante, e vamos cantar com intensidade, vamos cantar canções bonitas, porque aí Deus vem, vamos dar dinheiro, porque aí Deus vem, vamos fazer orações, porque aí Deus vem, quem é que te disse isso? Que voz é essa que você está ouvindo? Porque irmãos, Deus vem primeiro do que a gente, a salvação, eu não fui a Deus, Ele veio a mim, eu estava morto, no meu delito, e no meu pecado, e Ele me deu vida, juntamente com Cristo Jesus, Ele veio, isso aqui só é possível, porque Ele veio primeiro, e nos atraiu para Ele, isso aqui só é possível irmãos, porque Ele veio antes de mim, e de você, e Ele já nos atraiu para Ele, e é nessa atração, que nós nos reunimos, para adorar o nome dEle, quem é que disse para você, que você tem que fazer direitinho, senão Ele não te ouve? Sabe de onde é que vem essa voz? É uma voz diabólica, sabe quem é que disse para você, que se você não se comportar, de acordo com a regra, Ele não vem? É diabólico isso, porque Deus ama você, e Deus ama tanto, que Ele já fez o percurso, e te espera na linha final, muitos de nós estamos correndo, dizendo assim, vê se o Senhor se apressa, e me alcance, e lá para Isaías, Ele diz assim, num momento que Isaías estava, tão quebrantado, Ele diz o seguinte, eis que eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, te coloco de pé, e te sustento, com a minha destra fiel, sabe o que é isso querido? É quando você estiver cansado, que suas pernas falharem, e que você debruçar, na estrada da vida, o Deus que já está, vem te pegar do colo, e te conduzir, porque Ele já está, presente em você, Louvado seja o nome dEle, foi por isso, que João escreveu, o que ele escreveu, no Evangelho, citando, ou as narrativas, da vida de Jesus, João diz assim, no capítulo de número 20, Jesus fez, muitos outros, milagres e sinais, que não estão nesse livro, presta atenção, estes porém, foram escritos, para que saibais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que sabendo disto, tenham vida, no seu nome, o relato do Evangelho, é em primeiro lugar, para nos levar, ao conhecimento de Cristo, porque o Cristo, era o Messias, Jesus o nome comum, Cristo o Messias, o esperado, o enviado de Deus, João está dizendo, que esses relatos, eles foram colocados juntos, para que as pessoas, saibam, que aquele Jesus de Nazaré, é o Cristo, o enviado de Deus, e que sabendo disto, tenham vida, no seu nome, esse é, esse é o resumo, do Evangelho, e essa vida, que Jesus posteriormente, disse, em João capítulo 10, versículo 10, que era uma vida, abundante, em contraste, com aquilo que o opositor, veio fazer, que é roubar, matar e destruir, o Filho de Deus, se manifestou, para que nós, tivéssemos vida, e a tivéssemos, em abundância, então, essa influência, ela não é, ela não é sempre exercida, em oposição, mas ela é, em, é exercida, num, num atitude, de sedução, eu fico imaginando, e, compartilhei aqui hoje, quero pensar com vocês, novamente, sobre o paraíso, irmãos, nós, nós não temos mente, para pensar, sobre o que é aquilo, porque nós vivemos, num mundo, caótico, e é caótico aqui, é caótico na Europa, é caótico nos Estados Unidos, essa coisa, você pensar assim, é caótico aqui em São Paulo, o caos, é um caos, social, é um caos, existencial, causado, em grande parte, pela maldade do coração humano, que manifesta, o pior de si, nas estruturas sociais, na forma com que as pessoas, são tratadas, na forma com que o ser humano, é percebido, e na imagem de Deus, que é esquecida, portanto, aviltada nas pessoas, tantas vezes, mas paraíso, vamos pensar um pouquinho, paraíso é, casa sem briga, paraíso, é igreja sem disputa, paraíso, cidade sem violência, justiça, igualdade social, são crianças, que não são jogadas na rua, paraíso, é filho em casa com pai, paraíso é casamento ajustado, você já imaginou, casamento, na percepção do paraíso, Adão e Eva, Adão e Eva, tiveram, uma oportunidade, que não é estendida, nem a mim, nem a você, foram as únicas pessoas, que casaram com outra, com a folha em branco, vou explicar, imagina Adão e Eva, chateado um com o outro, lá no paraíso, alguma razão, sei lá, Eva saiu, se perdeu no meio da floresta, e Adão estava preocupado, cadê Eva, aí Eva chega e fala assim, você é igualzinho a sua mãe, não tinha isso, não tinha isso, que mãe, e aliás, tinha que ter cuidado, com o que falasse, porque senão, ofendia Deus, porque foi tirado, da costela do homem, Adão e Eva, não tinha esse negócio, de Eva ter crise, eu sou assim, porque meu pai, me abandonou, você não entende, o que eu passei na vida, eu sofri bullying, Adão, jamais poderia dizer, de Eva assim, você não cozinha, como a minha mãe, imagina o tanto, que facilitaria, a nossa vida, e por falar nisso, casamento, tem marido, e tem mulher, a Jaqueline Kennedy Onassis, que foi esposa do presidente Kennedy, depois de assassinado, ela se casou com, na época, se não o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, que era um armador grego, chamado, que o último nome era Onassis, e numa autobiografia informal, ou não oficial, conta-se, que eles estavam passeando em Paris, e eles entraram em um lugar de vender, pães e croissants, essas coisas, e ela comeu um croissant, e o cara disse, que ela fez a seguinte afirmação, hum, esse é o melhor croissant, que eu já comi na minha vida, o marido dela, só ouviu, o cara narra, que daquele dia em diante, todas as manhãs irmãos, o jato dele, trazia daquele croissant, daquela padaria de Paris, para a casa dela, aí maridão, você segura essa aí, sua mulher está lá no restaurante, comendo com você, e fala assim, nossa que prato gostoso, você vira para ela e diz, ah, você aprende a fazer, porque senão você não compra mais nada, tem marido e tem marido, não tem? Ah, mas tem mulher e tem mulher também, né gente? Então Adão e Eva, não tinham essas crises, porque casaram em Bras, nesse ambiente, o que é que falta? o que é que falta, para completar a existência? A serpente apostou, na sedução, do que poderia ser, se Eva, fizesse, então ele seduziu Eva, a pensar que tinha algo que faltava, seduziu Eva, a entender que era incompleto, seduziu Eva, a pensar o seguinte, como eu e você, às vezes pensamos, porque a influência desse pensamento, por exemplo, gera em mim e você, quando contrastados com a verdade bíblica, então Deus quer que eu seja infeliz? Você já ouviu isso de alguém? Então, eu não posso, porque Deus quer que eu seja infeliz, Deus é um desmancha prazer, não, Deus não quer que você seja infeliz, muito pelo contrário, Ele quer que você seja infeliz, qual que é a sedução? A sedução é de que, nessa proposta que você está ouvindo, tem algo, que você imagina que agora você não tem, que você só vai notar que já tinha, quando perder, prova disso, os dois estavam nus, só daquele dia em diante, não, eles estavam nus no paraíso, mas eles não percebiam, que estavam nus, porquê que não percebiam que estavam nus? Porque a sedução, foi o que conduziu Eva, a esse que nós chamamos do pecado original, e eles então perceberam, a sua nudez, como vergonha, como necessidade de esconder, como diferença, então, que voz, que dirige a sua vida? que voz, que dirige a sua vida, com relação a sua fé? Ao conceito de igreja? Ao conceito de comunidade? Ao conceito de próximo? Que voz, que dirige a sua vida? Quem, ou o que você tem ouvido? Porque é o que você ouve, que forma, quem você se torna? Quando Eva, deu atenção, a sedução da serpente, ela se tornou, o que a serpente, queria que ela fosse, eu costumo ensinar para as pessoas, onde eu prego, um trocadilho, que é assim, olha, você, não pensa, o que você pensa, porque você faz, o que você faz, mas você faz, o que você faz, porque você pensa, o que você pensa, conseguiram pegar? Não? Dá um sinal com a mãe, para mim, que eu falo de novo, se não pegou, fala, quem não pegou, fala, passou, não peguei não, tá, então, olha aqui para mim, vou falar de uma outra maneira, as minhas atitudes, não formam o meu pensamento, os meus pensamentos, formatam as minhas atitudes, então, eu não penso o que eu penso, porque eu faço o que eu faço, mas eu faço o que eu faço, porque eu penso, o que eu penso, eu penso, aliás, a Bíblia diz, que é, como o homem se vê no seu coração, assim ele é, que vós, tem dirigido, a sua vida, para além do riso nosso agora, que sugere a você, que é possível, se chamar de cristão, e não se parecer, com o Cristo, que aliás, a palavra cristão, foi atribuída aos seguidores de Jesus, porque eles se pareciam, tanto com ele, que foi o nome, ou o adjetivo, que lhes foi dado, pequenos cristos, que voz, você tem ouvido, que sugere a você, que você pode se chamar de cristão, quando a violência, não foi erradicada, não dos seus atos, mas dos seus pensamentos, que vão formatar os seus atos, de violência, quem é que, que voz, que diz para você, que você pode se chamar de cristão, quando você não tem preocupação, com o que o outro, está sentindo, passando, experimentando da vida, desde que o seu próprio umbigo, esteja resguardado, dessas, mazelas da vida, quem é que sugeriu, que voz, você está ouvindo, que voz, está sugerindo para você, que você pode fazer uma oração, e achar que essa oração, tem mais força, do que a do seu vizinho, e que essa oração, vai mover o braço, de um Deus, que é o Criador dos céus, e da terra, a seu favor, e ainda dizer o seguinte, eu sei fazer uma oração forte, que voz é essa? Então, eu entendi, estudando esse texto, que eu e você, precisamos, de fazer o inverso desse texto, e eu já termino aqui, presta atenção, que eu já vou caminhar para o final, nossa vida queridos, não é dirigida, pelo que é aparente, mas por aquilo que é subjetivo, e se eu perguntar para vocês, o que você entende por subjetivo, você vai dizer para mim assim, aquilo que é abstrato, aquilo que eu não posso tocar, que eu não posso ver, que eu não posso sentir, que eu não posso cheirar, isso é, isso é subjetivo ou abstrato, o que sustenta esse prédio, não é aquilo que nós estamos vendo, o que sustenta esse prédio, é aquilo que é subjetivo, que não é percebido, que são as fundações, que estão debaixo dessas paredes, dessas colunas, segurando esse prédio, na nossa vida, é da mesma maneira, o problema, é que nós estamos acostumados, a valorizar na vida, apenas o que é concreto, e como a espiritualidade, é abstrata, erroneamente, como nós a entendemos como abstrato, porque nós não vemos o Espírito, nós não sentimos o Espírito, nós não tocamos o Espírito, nós não damos concretude, a espiritualidade na nossa vida, vocês estão conseguindo me entender? Os olhos dos dois se abriram, versículo 7, eles não eram cegos, o que aconteceu aqui? Eles não eram cegos, como que houve algo, que fez Adão olhar para Eva, naquele momento, e perceber no corpo, que lhe era tão comum do dia a dia, algo diferente, e não foi assim, ô Eva, deu uma ruguinha ali, está ficando flácida, barriguinha ali Eva, você está comendo muito com o pessoal, com os animais, não está indo para a academia, não, os dois conviviam, presta atenção, os dois conviviam, e não havia percepção da diferença do outro, principalmente no que o texto trata da nudez, porque a nossa vida, ela não é dirigida pelo que é aparente, mas pelo que é subjetivo, e eu queria dizer para você, que essa voz, que te direciona, que formata o seu pensamento, e que te conduz a viver dessa maneira, é exatamente a subjetividade, que eu gostaria essa noite, de alertar você a ter cuidado com ela, e buscar uma outra voz, eu estava conversando com um pastor, quase dez anos atrás, não me esqueço disso, e ele disse assim para mim, eu vou implantar o reino de Deus naquela cidade, ainda que eu tenha que passar por cima das pessoas, aí eu fiquei pensando assim, o cara pirou, porque o reino de Deus, são as pessoas, então como é que eu vou implantar, aí olha a voz, o que ele entende por reino de Deus, a posição e a postura da sua igreja, eu vou implantar esse negócio aqui, ainda que eu tenha que passar por cima de pessoas, e é bem capaz que ele faça isso mesmo, ou que tenha feito, eu não sei, porque a voz que ele ouvia, sugeria a ele, que a demonstração do reino de Deus, naquela área geográfica, chamada minha cidade, como ele disse, era a implantação de uma instituição que caminhasse, pelas normas e pelas diretrizes dele, que voz é essa que você está ouvindo querido? Que voz que sugere a você que oração é força para manipular o braço de Deus? Que voz é essa? Oração é encontro de filho com pai, oração é derramar a alma diante do único, que não só nos conhece, que nos ama, mas que tem o melhor para nós, que voz é essa que está dizendo para você, que existe diferença da vida que nós chamamos de espiritual, espiritual e da outra vida, porque parece que nós somos bipartidos, nós somos dicotômicos, nós temos, o pessoal fala assim, você tem que cuidar da sua vida espiritual, mas qual que é ela? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer do meu comportamento litúrgico, ou da minha percepção em uma igreja? Porque vida, a não ser que tenha alguém aqui que não pertence a esse lugar, é uma só, isso aqui que vocês veem, esse homem como você, ele é, se você pensa de forma tricotômica, corpo, alma e espírito, ou seja, tem esse invólucro, essa carcaça aqui, tem uma parte que gere as emoções, e tem a espiritualidade, se você acha que é corpo e espírito, e que no espírito está englobado também as coisas da alma, ou que não muda nada afinal de contas, o ponto é, que voz é essa que diz para você, que você tem que cuidar de uma vida espiritual? Eu não gosto de fazer isso, porque eu não sei qual é o costume dessa igreja, ou de nenhuma igreja que eu vou como visitante, mas se você não achar estranho, faça um favor para mim, vira para a pessoa que está do seu lado, e diz o seguinte, vida, é vida, aí vira para a pessoa e fala, não tem esse negócio de vida espiritual, não tem vida, que é espiritual, por isso é que a gente não entende o sexo como espiritual, porque a vida espiritual, e a outra é a vida carnal, que é o sexo, é por isso que a gente não entende, desamor a quem está sofrendo, como espiritual, porque vida espiritual, são atos litúrgicos, que voz é essa, que está sugerindo a você, que tem, e é por isso que a gente então tem uma, enxorrada, de pornografia, de infidelidade, de flertes e de brincadeiras, com a promiscuidade, por quê? Porque nós não demos concretude, a nossa espiritualidade, então nós estamos cuidando da vida espiritual, o que é a vida espiritual? É quando você entra em um lugar, faz cara de piedade, canta, fecha os olhos, e com devoção faz uma oração, que voz é essa, que você está ouvindo, que está sugerindo a você, que tem diferença, diante de Deus, o ato seu aqui, como sentar na mesa com a sua esposa, ou num coffee shop, para tomar um copo de café, olhar nos olhos um do outro, e dizer, meu bem, isso é a coisa melhor que já aconteceu na minha vida, I love you. Que voz é essa? E eu vou terminar com o que eu comecei, é uma voz diabólica, que vem sugerindo a nós, a dar valia na vida, naquilo que é exatamente isso, aparente e concreto, enquanto que tem governado, e sempre governará a nossa vida, é aquilo que é subjetivo, mas se é subjetivo, e eu não dou valor, aquilo que não é concreto, então eu não dou concretude, a minha espiritualidade, e não permito que ela ocupe, todas as áreas da minha vida, portanto, eu trato os meus amigos, com indiferença, trato a minha esposa, com infidelidade, trato a igreja, com desprezo, e a vida, da forma mascarada, que nós estamos vivendo, dizendo, eu sou cristão, que voz é essa, que disse a você, que é possível, você ser cristão, e não se parecer com Jesus de Nazaré, não ter cara de Jesus, eu, quero citar para vocês, uma coisa que Mahatma Gandhi disse, que me chamou muita atenção, numa época que eu estava estudando, algumas coisas da sua vida, no sentido da resistência pacífica, que ele exerceu, contra o domínio inglês, na Índia, não sei se vocês sabem da história, ele se recusou, fazer uso da violência, não sei se eu deveria, tocar nesse assunto aqui, mas parece tão antagônico, a um país que agora, faz cena com armas na mão, dizendo que tem que ser assim, aquele hindu, levantou um movimento de resistência, de dizer, não, está errado, para o que o governo britânico, fazia na Índia, mas ele fez a opção, de não usar os mesmos mecanismos, dos britânicos, o pau para bater, a arma para matar, a violência para se sobrepor, e num determinado momento, perguntaram para ele, o que que ele achava de Cristo, e alguém perguntou, porque lembrem-se, que o governo britânico, carregava o nome, da igreja do Estado, quem é irmãos, que está falando para você, que ser cristão, é exercer violência, e aliás, nós temos, pressuposto histórico, aqui deve ter historiadores, pessoas que, sabem muito mais disso, do que eu, mas eu vou te dar um dado, pasmem, pasmem vocês, mais violência, e atrocidades, foram cometidas, em nome de Deus, do que os horrores, que nós ouvimos, sobre milícias, no mundo, Estado Islâmico, neném, criança pequena, perto do ataque, dos cruzados, que carregavam, no seu escudo, a cruz, e entravam, pelas cidades, gritando em nome de Deus, e matavam homens, mulheres, e crianças, inocentes, perguntaram, para Mahatma Gandhi, porquê, que não gostava de Cristo, ele disse, muito pelo contrário, eu sou hindu, não sou cristão, mas eu admiro a Cristo, o que eu não consigo, admirar, são os cristãos, porque eles são, tão diferentes, um do outro, que voz, é essa, que você está ouvindo, querido, que diz para você, que é possível isso, e essa voz, do Mahatma Gandhi, talvez está no seu vizinho, que diz o seguinte, eu não tenho nada contra Jesus, o que eu tenho, é contra meu vizinho, aqui assim, está entendendo, quem que é, que mora aqui do meu lado, mas o cara sai, depois bem arrumado, com a esposa, e vai para a igreja, é isso, que tem filho falando, eu não tenho nada contra Cristo, eu tenho, é com o pai e a mãe, que eu tenho, que se dizem ser dele, e são tão diferentes, um do outro, que voz é essa, que você está ouvindo, que sugere isso a você, então essa comunidade, que completa 40 anos, de convite, de convívio com as pessoas, de convite ao Evangelho, é uma transformação, eu queria em nome de Jesus, orar com vocês, em alguns minutos, e pedir que você, desse atenção, a voz que você ouve, e quem sabe, questionar, a origem desta voz, como não sendo, a do seu Criador, como não sendo, do seu Senhor, como não sendo, a daquele que morreu, para que eu e você, tivéssemos vida, e tivéssemos em abundância, eu queria desafiar você, aqui hoje a noite, a ter coragem, de questionar um pouquinho, essa voz, que dá a você, as posturas cristãs, que você carrega, e por acaso, perceber, que ela não vem, de Jesus, de Nazaré, que nos ensinou, acima de tudo, amar a Deus, de todo o nosso entendimento, força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, numa linguagem poética, hebraica, com tudo o que nós somos, e o próximo, como a nós mesmos, eu queria, que você ao orar, desafiasse a voz, que está dizendo, que nesse casamento, você não é feliz, porque você não tem do próximo, o que você gostaria de ter, e ao invés disso, você ouvisse a voz, que dissesse para você, que você não está nesse casamento, para tirar do que o outro, pode te dar, você está nesse casamento, para cumprir o papel de Deus, na sua vida, de ser para aquela pessoa, tudo o que ela merece, o seu namoro, na sua profissão, quem sabe, você vai ter que, em nome de Jesus, repudiar, um pouco a voz, que você está ouvindo, e dizer Senhor, deixa eu ouvir a tua voz, porque Jesus disse assim, o ladrão, ele vem e fala, está lá no Evangelho de João, ele fala, as minhas ovelhas, não ouvem a sua voz, porque elas, não a reconhecem, e é isso que deveria acontecer, para nós, quando as sugestões, dessa vida vierem, você deveria dizer assim, essa não é a voz, do meu Senhor, tem uma outra origem, essa voz, ela pode estar sendo falada, em nome do meu Senhor, ela pode ter a aparência, de religião, mas essa não é a voz, do meu Senhor, e aí Jesus dizendo, lá no Evangelho de João, ele diz assim, elas não seguem, porque elas conhecem, a voz, do pastor, que voz você tem ouvido, vamos orar juntos por isso, pode ficar sentado, se você quiser, se você quiser ficar de pé, também ótimo, mas às vezes você está com criança, às vezes você está, não pode, mas se você, fica da maneira, que você quiser, e eu queria, que você fizesse, se você olhasse, para você um pouquinho, agora, e eu não me proponho aqui, a invocar, nenhum dom espiritual, e dizer que Deus, está me revelando, algo da sua vida, mas eu queria assim, na compreensão, do ser humano, e daquilo que Deus, tem trazido ao meu coração, que voz é essa, que diz, que você pode estar, nesse relacionamento, quando essa pessoa, não pertence a você, que voz é essa, jovem, que está dizendo, para você, que é, é nessa postura, é nesse caminho, são nessas escolhas, que você vai encontrar a vida, que voz é essa, meu irmão, que te faz pensar, que um pouco de dinheiro, colocado nessa sacolinha, vai aplacar, a fúria da vida, e te benzer, contra os males, que muitas vezes, nos assolam, que voz é essa, porque a voz do nosso Senhor, ele diz o seguinte, contraponha, a busca pelo prazer, somente pelo prazer, como a consagração, a mim, que dei a minha vida, por você, a voz do nosso Senhor, nos chama, para se aproximar dele, e ao reconhecer, a voz dele, desconsiderar, estas outras vozes, que tentam nos seduzir, governar a nossa vida, Senhor, eu quero orar, com essa comunidade, de irmãos, e juntos, aqui, clamar ao Senhor, que nós queremos, ouvir a tua voz, ouvir a tua voz, Senhor, não só, durante um culto, na palavra de um homem, mas, no dia a dia, Senhor, na caminhada, ali, pela calçada, em casa, no trato, com o cônjuge, com os filhos, na interpretação, da sexualidade, Senhor, repreende, em nome de Jesus, essa outra voz, que tem uma origem, demoníaca, diabólica, de seduzir, a cada um de nós, para seguir o seu caminho, nós queremos ouvir, a tua voz, ajuda a nossa comunidade, Senhor, a caminhar, como homens e mulheres, rapazes e moças, que ouvem a voz, de Jesus Cristo, e de tanto ouvir, essa voz, começarmos, a ser, tão parecidos, com esta voz, que as pessoas, que passarem, pelo nosso caminho, vejam, Cristo, nas ruas, você pode dizer, amém, para isso? querido, veja Cristo, lá em casa, na sua casa, veja Cristo, na materialização, dos seus negócios, veja Cristo, na sua empresa, veja Cristo, no seu abraço, veja Cristo, nas suas palavras, e aí, o vizinho, começa a dizer assim, eu admiro, eu admiro a Cristo, e admiro o meu vizinho, ele é muito parecido, com Jesus de Nazaré, eu admiro aquela comunidade, porque eles falam, de um Cristo, com o qual, eles se parecem, tanto, faz isso, faz isso em nós, Senhor, faz isso em nós, deixa-nos ouvir a tua voz, e seguirmos o Senhor, nós oramos, no nome de Jesus de Nazaré, você pode dizer amém, comigo?